A ideia que a Chimahuts está armando, e é logo, logo. Nós já voltamos com mais conversa de bar. Conversa de bar. Amores, o loucura total do Shopping Total está incrível. São ofertas arrasadoras e de verdade, viu? Vou te mostrar. Olha só que linda essa calça, amiga. Eu sei que tu vai amar. De R$ 159,00 por R$ 69,00. A Mordadinda tem presente para ti também. Está vendo essa massinha de modelar? R$ 29,90. E o melhor de tudo, com muito estilo, olha esse óculos de R$ 165,00 por R$ 49,00. Porque é no Loucura, Loucura, Loucura Total.